Olá, eu sou a Miriam do Ateliê Arte Companhia e eu quero compartilhar hoje como eu fiz esse cilindro transparente e como eu personalizei ele. Então, eu já deixei aqui duas partes prontas, porém, eu quero mostrar para você como que eu cheguei até esse passo aqui. Bom, o cilindro transparente é um cilindro que lhe dá muita versatilidade na sua decoração. Então, se você quer fazer uma decoração diferente, o cilindro transparente, ele veio para ficar, é um acessório na sua festa, é um item da sua festa que pode chamar muito atenção. Eu já usei ele de diversas formas, a gente pode colocar balões dentro, eu já usei ele numa decoração da mini rosa, que eu coloquei bolas coloridas nos tons de rosa e agora eu estou fazendo uma decoração para o dia dos namorados aqui na vitrine do meu ateliê. Para quem não me conhece, eu sou de Osasco e eu tenho um ateliê dentro de um shopping aqui na minha região. Aqui eu vou explicar para vocês como que eu faço para higienizar os meus cilindros, tá? Então, você vai pegar um paninho macio, tá? Pode ser aqueles papel toalha que imita paninho, né? Aqui, esse daqui, no meu caso, é esse. Não use papel toalha, porque ele risca, tem que ser um papel bem fofinho, bem macio, tá? Aqui tem álcool, álcool normal e aí eu passo, então, no meu cilindro. Por quê? Porque com o tempo a gente vai fazendo as decorações, a gente vai montando, né? E a gente vai pegando nele. Então, é importante que você higienize, primeiro, porque você vai deixar ele bem bonitinho, bem arrumadinho. A sua cliente vai pegar ele todo higienizado. Olha, passou uma vez, pega o paninho, dobra e agora seca. Olha. E aí é só ir passando, bem simples de limpar, nada complicado, tá? E aí sai toda aquela marca de dedo e aquilo que tiver dentro. Por dentro também, tá? Você pode passar, passa um pano para tirar o pó. Até porque, se você for fazer qualquer tipo de, for colar alguma coisa, dupla face ou durex ou até fita crepe, ele não vai pegar, né? Porque a gordura da mão que a gente tem, ela acaba não deixando a cola pegar. Olha, ficou impecável, que eu não sei se dá para vocês verem, mas ele ficou super limpinho. Ele não risca, tá? Esse material, ele é um material que não é, ele não é acetato, tá? O acetato, ele é um material mais, ele tem uma cor, né? Ele não fica translúcido, como esse daqui, que é produzido pela Grafistock. Então, você pode limpar ele normalmente, olha, ele ficou sem o contato das minhas mãos, tá? Então, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou usar uma outra forma, eu vou decorar ele com corações, tá? A gente está na semana do dia dos namorados, então, eu fiz um listrado vermelho e agora eu vou colar esses coraçõezinhos. Então, como que eu vou fazer? Eu tenho essa basezinha aqui, é uma base de recorte. É importante que você não use diretamente a sua mesa, porque senão pode danificar. A fita que eu uso é fita banana, tá? Eu uso da marca Toc Cric, que pra mim é a melhor que tem no mercado. E aí, com estilete, você vai cortar a sua dupla face. Uma vez, uma pessoa falou, ai, Miri, eu não sabia que cortava assim. É muito simples, né? Às vezes a gente faz aqui no dia a dia e não imagina que alguém possa não saber. Mas, realmente, você cortar com estilete é muito melhor do que com a tesoura. Por quê? Porque na hora que você corta com a tesoura a dupla face, aquela cola que tem aqui, ela vai pra tesoura. Então, você acaba danificando o corte da tesoura. Então, não corte esse tipo de dupla face com a tesoura. Então, você vai colocar aqui a medida que você quer. Ó, deixar aqui, inclusive, ela fica em pezinha. E você vai recortando os pedacinhos na medida que você quer, tá? Então, aqui eu vou virar o meu cilindro, já que eu acabei de limpar. Eu tenho que tomar cuidado pra não ficar a minha mão, né? A marca dos meus dedos. E aí, eu vou colocar, então, uma dupla face. E vou distribuir aqui os meus coraçõezinhos no meu cilindro, tá? Então, aqui eu cortei de diversos tamanhos. Eu cortei na máquina da silhuete, mas você pode cortar aí com a mão, porque coração é uma forma muito fácil de a gente resolver. Esse daqui, como ele já tem... Esse daqui eu vou usar duas dupla face, porque ele já tem a pontinha, né? Então, esse daqui já, pra ele ficar mais inclinadinho, olha. Já pega o formato assim, ó, do... Já pega o formato do próprio cilindro pra você ir colocando. Então, olha. E aí, você já dá um charme todo especial aí nesses cilindros que... Eles são muito fofos, porque você consegue fazer muita coisa bacana. Eu tô amando trabalhar com cilindros transparentes. É diferente, né? Existem os cilindros tradicionais que a gente costuma trabalhar. E aqui, então, eu vou colocar os coraçõezinhos. Vou cortar mais dupla face aqui. E vou colocar um mais aqui. Se você quiser colocar mais, aqui é só uma sugestão. De novo, ó, eu ponho meio que no formato, assim, olha. Eu dou uma entortadinha nele pra que ele já fique, olha. Levemente dobrado, tá? Aqui, esse daqui ficou muito torto. Vamos tirar e refazer. Então, tá aqui, olha. Deixa eu colocar bem de pertinho pra vocês darem uma olhada. Tá aqui, olha. O cilindro com os corações. Eu usei um papel de bolinha, um poá branco. E tá aqui, fica a minha sugestão. Vou colocar os dois perto pra você dar uma olhada como ficou o cilindro. Eu vou tirar o azul que eu tinha exemplificado. O durex, ele fica uma marquinha. Então, é importante que você não deixe muito tempo, tá? Não esqueça lá no seu estoque. Assim que acabar a festa, já tire. Tudo que você usa dupla face ou cola, essa é uma dica que eu te dou. Você tem que tirar assim que a festa acaba e não deixe a cola. Por quê? Porque quanto mais tempo a cola for ficando no objeto que você colocou ela, ela vai impregnando mais. Então, fica mais difícil de tirar, tá? Então, tá aqui, olha. Os nossos dois cilindros, aqui, listrado e com coração. Você pode, claro, se você quiser colocar mais corações na sua decoração. Fica aqui a minha dica. Eu espero que vocês tenham gostado. E vamos colocar a nossa imaginação e a nossa criatividade pra funcionar. E vamos lá.